Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa que ficará disponível no repositório do aplicativo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. E esta aula, nós estamos super bem acompanhados da professora Genoveva Alves. Muito obrigada pelo convite, ProJoyce. Olá, estudantes do terceiro ano, é sempre um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula. Então, fiquem ligadinhos que vamos aprender juntos. Lembrando que esses vídeos são bem objetivos para vocês entenderem as habilidades do currículo paulista e se aprofundarem, se apropriarem aí dos componentes e também do conteúdo da aula. Então, fiquem ligados aí no repositório que toda semana tem aula nova aí de vários componentes. Vamos conhecer o título da aula de hoje. Vamos lá. Manchete e imagem. Se fala de manchete, a professora Genoveva já fala de qual tipo de gênero textual? Ah, notícias. Isso mesmo. Então, vamos ver a habilidade da aula de hoje. EF 12 LP 08, que diz respeito a ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da vida pública, fotolegendas, manchetes, leads de notícias, entre outros. Considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero, com os objetivos de ler e compreender manchete, ler e compreender imagem relacionada a notícias e fotolegendas. Isso mesmo. Então, falando um pouco mais sobre o gênero textual de notícias, que nós já trabalhamos um pouco, vocês viram que tem muitos itens aí que caracterizam esse tipo de gênero textual e um que também é muito importante é as imagens acompanhadas de legendas, que geralmente remetem a trazerem mais informações aí do que a notícia está contando, do fato ocorrido. Então, é muito importante também, é um outro item que caracteriza a notícia, ter a imagem acompanhada da legenda. E aí eu te pergunto, professora, será que as imagens que são trazidas na notícia tem que ter relação com a notícia? Ah, tem sim, Prô. Sim, isso mesmo. Porque a imagem já dá também a entender do que se trata a notícia. Sim. Se eu tiver, por exemplo, uma notícia sobre, sei lá, um acontecimento, o trânsito de São Paulo. E aí tiver lá uma... Um navio. Um navio ou, de repente, uma receita, um bolo bonito ali aparecendo, não faz relação, não é? Isso mesmo. Então, a imagem também tem que estar relacionada com o fato que está sendo noticiado. Então, vamos ver o que vamos aprender na aula de hoje. Vamos lá. Nesta aula, vamos realizar a leitura de uma notícia e observar a manchete. Qual, 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 qual é a manchete? Isso mesmo. Nós trouxemos aí a imagem de um jornal, né? Mas nós sabemos que, hoje em dia, as notícias têm vários meios de circulação. Jornais, revistas e também as mídias aí também. Não só a televisão, pela internet, sites, blogs. Então, vocês sabem que as notícias são textos do campo da vida pública, porque elas sempre noticiam fatos reais que estão acontecendo. Então, fiquem ligados aí também nessas fake news, que hoje em dia é muito presente. Tentem ler notícias que venham de boa procedência, sites confiáveis, locais confiáveis, não é, Prô? Exatamente, Prô. Então, vamos conhecer uma notícia aí. Temos aí o título. Já podemos, antes de ler, já vamos destacar aí pontos importantes que são característicos de uma notícia. Temos o título, que não pode faltar, temos uma data de publicação, não é uma notícia muito recente. E temos aí já um pedaço da notícia e, provavelmente, aí o primeiro parágrafo já traz um pouquinho mais de informação, de informação que vocês sabem que é o LIDE. Então, vamos à leitura? O título é assim. Conheça a origem e curiosidades de alguns brinquedos. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem, acredita? Pois é. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas e vários deles permaneceram inalterados ao longo do tempo. Do Egito, herdamos o jogo da velha, boneca e as bolinhas de gude. Na China, o dominó, os cataventos e as pipas. Da Grécia e de Roma, vieram as pernas de pau e as marionetes. Olha que interessante, Pro. Falar de brinquedo sempre é muito legal, né? Sim, é gostoso. Porque são objetos que atravessam gerações. Mas, voltando aí às características do tipo de... do gênero, né? Notícia. Vocês puderam ver que a forma que essa notícia foi apresentada, sim, poderia ter usado mais recursos para chamar a atenção do leitor. Por exemplo, não tem imagem, não tem um destaque muito grande para o lead. Então, vamos ver ela com outro layout, uma outra forma de apresentação? Vamos lá. Vamos ver. É a mesma notícia, professora Genô. Mas, olha que diferença. Já ficou bem mais interessante, hein, Pro? Temos o título, nessa parte em destaque do azul mais escuro. A data de publicação. Temos aí o lead com letras... Está em azul também e utilizou aí a fonte itálico para deixar a letra um pouquinho mais diferenciada do restante do texto. Para destacar mesmo, não é, Pro? E aí já vem a imagem. E aí, pensando no segundo parágrafo do texto, que cita alguns brinquedos que foram herdados da época do Egito. Boneca, bolinha de gude, da China, o dominó, catavento, pipa. Olha só, pegou... Essa imagem está com objetos bem antigos, né? Sim. E aí, falando que os brinquedos atravessam o tempo, não necessariamente precisaria ser só esses objetos muito antigos que talvez a galerinha aí do terceiro ano nunca nem tenha visto, né? Assim, todo mundo sabe o que é um peão, uma boneca, mas hoje em dia usam materiais muito mais modernos do que apenas madeira, tudo. Então, assim, mesmo essa imagem tendo relação com o texto, não seria melhor, assim, uma imagem mais moderna, já que está falando que esses objetos atravessaram gerações e que nós herdamos e utilizamos até hoje esse tipo de brinquedos? Então, vamos observar uma outra imagem, olha só. Com a mesma notícia, Pro? Isso mesmo. Então, vamos lá. Olha só, a mesma notícia com título, data de publicação, lead, mas brinquedos mais modernos, coloridos, aí já tem a presença de um pipa mais moderno, bolinhas de gude, as marionetes que foram citadas e poderia ter muito mais no decorrer da notícia, porque também tem a perna de pau que foi citada, as bonecas, jogo da velha. Então, olha só, professora, a notícia apresentada dessa forma não chama muito mais atenção? Com certeza. Olha só, bem colorido. E o que é bem interessante é de destacar da imagem anterior, Pro? Lá tinha brinquedos que aqui o texto não citava. Isso mesmo, isso mesmo. Então, olha que legal. Essa já foi a explicação. Vamos agora para uma atividade que tem a ver com isso. Olha só. Realize a leitura das manchetes, observe as imagens e relacione. Então, vamos pensar. Já que as imagens têm que estar relacionadas com a notícia, têm que estar relacionadas com o título, nós trouxemos algumas manchetes aí e trouxemos imagens que seriam possíveis aparecer no texto. Vamos ver? Vamos ver. Leia aí a manchete, professora. Conheça o terceiro maior mamífero do mundo, a onça pintada. Então, vamos ver aqui. Essa atividade está muito fácil, professora. Quais das três imagens nós iríamos escolher para acompanhar essa notícia? Olha só. A primeira imagem tem ali um jogo de futebol. Não está falando sobre isso no texto. A segunda imagem tem um felino deitado ali. E a terceira imagem é de um garotinho no dentista. Se está falando da onça pintada, é aquele felino de número dois, não é? Isso mesmo. Então, essa primeira foi um exemplo aí. Mas as próximas, se vocês estiverem assistindo na sala de aula, eu acho que a professora poderia dar aquele pause e abrir a discussão com todo mundo. Vamos para mais uma aí. Mais uma manchete. O campeonato de futebol foi decidido no último lance. Olha só as mesmas imagens. Será que agora a onça pintada tem a ver com essa manchete, professora? Não, Prô. Certamente ela não joga futebol. E esse menininho que está no dentista? Será que ele quebrou o dente jogando futebol? Mas ainda se assim foi, não é o campeonato de futebol aí. Não está ainda no último lance. Logo, a imagem correta é a de número um. Isso mesmo. Então, se fôssemos ler uma notícia, provavelmente seria acompanhada de uma imagem relacionada a futebol, né? Isso mesmo. E temos mais uma manchete. Ah, não temos mais uma manchete. Olha só. Então, deixa eu só voltar aqui nas duas últimas manchetes para a gente ler e ver como é que ficou. Conheça o terceiro maior mamífero do mundo, a onça pintada. E aí uma foto relacionada. Porque o objetivo da aula de hoje é isso. Vocês entenderem a relação da imagem com a manchete ou possivelmente com uma legenda que traga um pouquinho mais de informações que está contida no texto. Isso mesmo. O campeonato de futebol foi decidido no último lance. Logo, tem que ter uma imagem relacionada a futebol. Isso. E ali está bem propícia, não é? Parece ser mesmo o último lance. O jogador até voou ali, subiu, saiu do chão. Isso. Então, essa aula foi muito importante para vocês repararem que apesar dos itens importantes que não podem deixar de conter numa notícia, o título que no caso é manchete, o olho da notícia ou o lead, e também as informações do que, quando aconteceram os fatos ocorridos, data de publicação. Essa aula foi muito importante para mostrar que as imagens que vêm contidas na notícia também explicam mais a notícia, se aprofundam mais e tem que ter relação com a notícia. E, geralmente, também vem acompanhado de legendas ou também até o nome do fotógrafo para dar os créditos a quem realizou aquela imagem, porque tem muitas imagens aí que são muito difíceis de serem capturadas e aí os fotógrafos vão e fazem com excelência naquele momento exato do que está acontecendo, não é, professora? Exatamente, Prô. E olha só, eu tive uma ideia aqui. Nós tínhamos ali uma terceira imagem, não é? E se deixássemos aí como um desafio para eles, hein, Prô? Isso, vou voltar aqui na terceira imagem. Ah, do garotinho no dentista. Eles podem pesquisar, então, aí uma notícia que relacione com essa imagem. Olha, uma ótima tarefa, não é, professora? Exatamente. Mas eu vou deixar aqui também mais uma tarefa para eles. Leia outras manchetes com imagens e observe a relação. Se essa imagem que veio na notícia traz mais, agrega mais informação ao texto ou se simplesmente ilustra o texto, observar isso que eu falei dos créditos da imagem, observar também se essa imagem tem legenda, a disposição que ela ocupa no texto, se ela está centralizada, se ela está no início, se ela está no final. Então, a imagem tem uma relação muito importante nesse tipo de texto, não é, professora? Exatamente. E a aula vai chegando ao fim. Esses foram os materiais utilizados. E aqui está o formulário de avaliação dessa aula, sempre preparada com muito carinho para vocês, que agora sempre fica disponível lá no repositório do aplicativo. E vocês podem revisitar aí quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que são aulas bem objetivas, com foco em ajudar vocês a se aprofundar nessas habilidades aí, não é, professora? Isso mesmo, Prô. E vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.